Podiam interagir com os personagens e criadores personagem de Trichy. Trichy é conhecida por seu comportamento travesso, mas aprende lições valiosas sobre cooperação e responsabilidade design de figurinos. Os figurinos dos personagens foram cuidadosamente desenhados para refletir suas personalidades e estilos de vida trilhas sonoras de sucesso. As trilhas sonoras de Lasitone são populares entre crianças e adultos, com músicas que incentivam a atividade física e diversão e influência educacional. A série influenciou currículos escolares e programas de bem-estar infantil em vários países.